Sindur é a combinação de dois extratos patenteados que atuam no ganho de massa muscular, na força e na resistência de forma natural e em apenas 42 dias. Diversos estudos demonstram que os suplementos alimentares melhoram o desempenho físico, aceleram a recuperação muscular no pós-exercício, aumentam a massa muscular e reduzem a gordura corporal, criando uma série de adaptações no organismo. Benefícios Aumento dos níveis de óxido nítrico Ativação da via emitor, proporcionando aumento de massa magra Ativação de fatores regulatórios miogênicos Redução da atividade do sistema ubiquitina-proteasoma, diminuindo o catabolismo muscular Aumento de síntese de testosterona Aumento da capacidade antioxidante